Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a minha máquina do Ben 10 E antes de começar, deixa o like e se inscreva no canal E vamos nessa Agora pessoal, agora vamos ver a coisa secreta do Ben 10 Está bem aqui, olha o pedulzinho aqui Uau Tem muita coisa Tem corpo do 4 braços Tem luz de pó selvagem Aqui, aqui e aqui Agora tem mais da massa cinzenta Está bem aqui Vou fazer mais alguma coisa mais Esse chama Lixo Vamos logo Agora vamos montar um pouquinho daqui Vamos montar Agora eu vou pegar um Primeiro Depois eu vou começar do chama Agora vamos montar um pouquinho Agora eu vou colocar outra Agora eu vou colocar outra Agora Acabou isso aqui Agora faixa das cabeças Vamos lá Então pessoal decidimos tirar a capinha Para ficar melhor Então vamos começar a rapada Agora 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 vamos começar a rapada Vamos começar a rapada Liberta A rapada Vamos começar a rapada Vamos começar a rapada Esse aqui Vamos começar a rapada Agora aqui Vamos começar a rapada Agora ele vai aparecer Aqui Vamos começar a rapada E virando, próximo, pip, pip, agora o macinzento, a família do macinzento. Próximo, família do chama, agora, próximo, família do quatro braços, aqui, um, e, pra acabar assim, agora, seca, e foi, então, pessoal, a gente, a gente já coloca tudo, então, a gente vai fazer os aliens, normais, depois a gente vai inventar nossos aliens, e, começando o mais forte, e tem quatro braços, quatro braços, né, quando ele tem quatro braços, é chamar de quatro braços, é a mesma coisa. E, vamos ver aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Então, olha esses quatro braços, eu acho que ele é chamado assim, porque ele tem quatro braços, um aqui, dois aqui, três aqui, quatro aqui, e, quatro ossos também. Agora, vamos fazer nosso outro alisito, agora, vamos fazer um mais pequeno e mais inteligente, massa cinzento, oito, 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 o que ele é pequeno tem que ser forte o cabeça dele tá torto coisa dele tá torto tá indo porque é uma coisa torta a cabeça de uma cinzinha tá um pouco torta agora sim então olha como ele é um pouco pequeno pouco gordinho né parece uma massa que tem uma carinha parecida com uma massa assim ó tá de mapetar daí ele é um pouco verde a roupa dele é verde comendo um pouquinho com a cara dele é mais ou menos velho então eu vou saber ele é um pouco cinza né e aí eu dei amarelo e agora vamos começar por outro alenzito vamos colocar lá para não esquecer né e eu já esqueço esse negócio pronto agora vem eles vou colocar primeiro chama que ele joga fogo inocente nada eu já ia colocar assim cabeça e girando girando conseguimos e poder soltar fogo chum 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 minha cabeça é de fogo que ele eu chamo meu pé de fogo minha mãe de fogo e veja o que que é mais de fogo e esse agora é o último para a gente fazer aquele que a gente quiser hein vamos fazer logo que é esse pó nossa ele é tão verde que eu nem vi o que é menos prazo dele a cabeça dele agora sim e desse lado vou soltar plantas cipó só eles minha cabeça de pós eu só te tipo ó isso bom das costas soltar a bomba o chão escalar paredes ui 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 bem legal agora esse aqui é o cipó silvagem esse aqui é o chão esse aqui é a massa cinzenta esse aqui é o quarto braço então pessoal como eu disse agora vamos fazer os próprios alheios então vamos começar com o corpo deixa eu ver quanto braço ele é forte mesmo com esse bracinho estou com dúvida eu queria que o braço corte o braço mas é diferente vou colocar a cabeça logo desse aqui vou colocar o alvo com esse braço aqui e isso aqui e e vai acabar essa perna aqui fica bem legal nosso primeiro alien tá aqui ele é super forte e já ele tem cabeça de fogo e pé de fogo ele solta e se pocham e o o meio de fogo o braço vem forte e vamos fazer o toalhinho eu tô muito assim hoje eu quero fazer uma assim gente que ele é muito inteligente agora vamos colocar esse braço aqui com esse aqui com perna com perna então vamos a cabeça ele vai ficar essa cabeça eu vou colocar a cabeça de aí eu nem compro demais assim já não tem nada ainda de se pode já tem alguma coisa como se eu querer se pode combinar com as penas boa olha como ficou nosso alien ficou muito maneiro ele é super forte olha super forte tem braço de fogo ele é super inteligente mais ou menos né tem cabeça de cipó tem perna de cipó o alí força total próximo além agora vai ter copo de chama como chama mesmo assim e barriga de chame colocar eu vou colocar assim nada vou colocar braço de massa cinzenta um braço de cipó uma cabeça de quatro braços e vamos ver se ele é pequeno eu pensei que ele ia ser um pouquinho forte mas é muito que tô todinho pequenininho ele é super quase inteligente ele tem inteligente de força ele tem uma coisa inteligente grande assim e depois eu faço tá tipo ai óahi nós sim para finalizar vamos colocar esse corpo que é o único que tem então você também né então vamos nessa e qual é o corpo só tem esses daqui que eu sei Nossa, que bom que tem umas pães no quarto de braço Pra fazer uma coisa Ficou um pouco estranho, mas é um pouco legal Parece aquelas tartarugas E olha como ele é Tem braço de baça cinzento Que é mais ou menos inteligente Não, ele é muito inteligente Porque tem cabeça dele Ele solta fogo E ele tem pé de capotubaço Que ele pode fazer Espalhar um desalinhamento Pode fazer um buraco desse tamanho E Cabazinho Ele pode ter bomba nas costas desse pó Espero que tenham gostado Deixe o like no canal Ative o sininho E é isso Tchau 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 Tchau